Agora eu quero ver se tu não fica acordado sete dias fazendo treino igual eu aqui. Quero ver se tu não vai fazer, na moral. Quero ver, Blaise. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver se tu é cabra macho mesmo. Agora vem cá tomar essa porra, Blaise. Vem cá. Eita! 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 Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora eu quero ver, Blaise! Agora eu quero ver! Tchau, vou treinar!